Alô pessoal Aqui é o Lucinei venho falando Eu vou trazer pra vocês Então Essa notícia aí Do ministro da TV da Malásia A gente tá estudando ali que a próxima Equilíbrio total da Lua vai ser ali Naquela Ásia ali No Pacífico, naquela região ali Onde tem a Malásia também E a Malásia aí vem falando Que o exército da Malásia tá pronto O ministro da TV da Malásia Fala que a Malásia tá pronta Pra qualquer eventual aliança Árabe ou muçulmana Pra, digamos assim Retomar, né, Jesus além Irmãos Então o próximo Equilíbrio da Lua total Ali na Malásia, ali na Ásia Ali naquela região Onde a gente tem a Coreia E lembrando que A última Lua de sangue O último Equilíbrio total Foi aquela Onde a Rússia Interviu na Síria, né pessoal Pra você ver que sinais são esses, né Sempre no Equilíbrio total da Lua Acontece esses sinais, né Quanto a Lua se transforma em sangue Como a gente vem estudando aqui, irmãos Então, olha pra você ver que O ministro da Malásia Saiu na RT Árabe Há uma hora atrás Entendeu, irmãos? Aqui eu Eu puxei aqui, ó Puxei aqui na RT Árabe O ministro da Malásia Aqui você pode ver as Forças Armadas da Malásia Em 1963 Foi fundado A bandeira da Malásia Aqui a tradução O ministro da TV da Malásia Hitz Hussein Hitz Mutin Hussein disse no sábado Que o exército de seu país Estava sempre Estava sempre pronto Para assumir qualquer missão Para a causa de Jesus Salém A decisão do presidente dos Estados Unidos Donald Trump De reconhecer Jesus Salém Como capital de Israel Há um golpe para os muçulmanos Afirmou Hussein Citado pela agência de notícias Nós, países muçulmanos Devemos estar preparados Para enfrentar eventuais inconvenientes Disse ele Acrescentando que o exército da Malásia Está sempre pronto Para assumir uma missão Para a causa de Jesus Salém Ser líderes e senhores Sem mover e vaciar uma proposta E elogiou-nos as manifestações Contra o Trump Que foi realizado na frente da paixada Dos Estados Unidos em seu país Aqui tem mais O parlamento africão Exige suspensão Ter laços Com os Estados Unidos Também, né Depois que Trump Mutou a empaixada De Tel Aviv Em paz de Jesus Salém Ou seja Afeganistão também O parlamento africanistão Existindo a suspensão De laços, né O exército Estados Unidos Está na africanistão Ali Terço daquele Terço daquele O exército Está ali Ele está na africanistão Os Estados Unidos Sabe por que está No texto daquele 11 de setembro de 2001 Quando que era Torre Gêmeas Eles falaram que O Pinaj Estava na região Ali E invadiram a região Até hoje Há confrontos E conflitos No Afeganistão Como a gente falou Na Líbia Em outros países E depois os Estados Unidos Centrofilou um caos Total, né Pessoal Então aqui Essa notícia Aqui tem A gente Continuando então Nessa mesma Essa mesma questão Depois eu vou trazer Essa notícia Que o Pentágono Está reclamando Dos safiões Da Rússia Na Síria Eu vou ler daqui A pouco Essa notícia Aqui também Nossa Aqui A promessa De Deus A Josué Será cumprida Sobre Trump Dizem rapinos De Israel Porque Tem a profecia Ali no Tem a profecia Que Deus, né O Senhor Altíssimo Fala para Josué Quando vai enfrentar Os inimigos Lá 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 Na terra de Canaã Fala Ser corajoso E firme É o que Trump Está sendo, né Corajoso Como Deus propôs A Josué Ser corajoso Né, pessoal Aqui você pode Procurar Se vai achar Rapinos Com o Papa O Trump É Josué Seja forte E corajoso Enquanto Josué Então vai Enfrentar Os inimigos Ali na terra santa Né, cara Também saiu Essa questão Aí também Pessoal Para quem quiser Dar uma procurada Ser Ser forte Corajoso E ele O Trump Ali Que se reuniu Com os rapinos Ali Israel Aqui tem a foto Que quando ele Há um dia Atrás Quando ele se encontrou Ali Quando o Trump Visitou Israel Ele conversou Ali com os rapinos Pessoal E a outra Aqui Que é Então Na mesma Linha Pessoal Crença Do fim Do mundo Pesou Na decisão De Trump Sobre Jesus Além Saiu no Folha Uol Pessoal Também Também tem Esse artigo Aqui Para quem quiser Se quiser Dar uma Não vou ler Aqui para o vídeo Não ficar muito extenso Mas então Fala aqui Que vários Seleitores Do Trump Né Já votaram nele Por ele ter Feito essa promessa De mudar Em paixada E reconhecer Jesus além Como capital De Israel Pessoal E potente Está cumprindo As profecias Aí do livro Píblico Apocalipse Refelação Pessoal No alfifo Que eu fiz mais cedo Que saiu Na Record Que saiu Também No Grobo Na Patar Que se cifre Do penho O maior Segundo A tradição Correrá No chamado Armagedon Em Egito No norte Israelense Pessoal Ali nas montanhas De Colã A gente tem Estudado Então tem Essa situação Aí E aqui Que eu Que eu Queria Falar Aqui Eu falei Essa informação Interessantíssima Para quem está Acompanhando Aquela guerra Com nós Ali na Síria O Ministério Da Defesa Russo Respondeu As declarações Feitas Nas últimas horas Por representantes Do pentáculos Que denunciaram Que os compatentes Russos Se comportam Perigosamente Quando se aproximam Dos rafoas De que as Estados Unidos Na Síria Falando para o principal Níria Dos Estados Unidos Sou tenente Coronel Porta-fóis Do comandante Central da Força Aérea Dos Estados Unidos Disse que há um Aumento no comportamento Pericoso da afiação Russa Na República Árabe Da Síria Que são os curtos Na região A maior preocupação A maior preocupação É que podemos Terrupar um avião Russo Porque as suas ações São feitas Como uma ameaça Para nossas forças Aéreas E terrestres Ele também acrescentou Que lutadores Russos E sírios Frequentemente Atravessam Nosso espaço Aéreo Estados Unidos No lado leste Do Rio Ofrades A leste da Síria Então aí O russo Ele intercete E interrompe Né cara Tipo assim Ele Ele tipo assim Fala Você pode repetir Faz parte Do território De Washington A Síria Faz parte Do território Sírio De Washington Em resposta A afirmação De que a parte Do espaço Aéreo Sírio Pertence A Washington O porta-forço Do ministro De defesa Da Rússia O major General Ikor Komanov Comentou Que essas afirmações Causam espanto Ele também lembrou Que ao contrário Das forças Aéreo Espaciais Russas A afiação Da cristã Internacional Literada Pelos Estados Unidos Funciona Ilegalmente No país Árabe Porque ali O Assad Ele chamou As forças Aéreas Russas Mas os Estados Unidos Não Está lá Como Querendo Tomar Aquelas posições Que é o território Sírio O representante Do Pentáculo Deve ter em mente Que a Síria É um estado Soberano E é um membro Da ONU Então não há Céu americano Lá E não existirá Disse Konamaskov Por outro lado Esclareceu Que as suportagens Entre os compatrius Russos E americanos Se deferam As tentativas Que contra a parte Norte-americana Evitar a destruição Dos terroristas Do Estado Islâmico Ou seja Ele fala aqui Que Ele fala aqui Que essa questão Que os norte-americanos Estão defendendo Do Estado Islâmico Enquanto O Estado-Rússio Está querendo destruir Por isso que tenho Fito esses conflitos Essa questão Na região Também No Rio Eufrates Que a gente tem Surtado aquela guerra Então ficou isso Aqui também tem O Quer ver Então Voltando A Malásia Onde que fica A Malásia Aqui pessoal Tem a Kuala Lampora A gente tem as torres Petronas A Kuala Lampora A Malásia A gente disse que A Sérgio está pronto Para ir para Jesus Além E exatamente Aqui então Onde vai estar Esse próximo Eclipse total Da Lua Pessoal Eclipse total Da Lua Lua de sangue O grande É fixo para Israel Cara Esses países aqui A Lua de sangue É fixo para Israel A próxima Eclipse total Assim como O anterior O O O Eclipse total Anterior Lá no dia 23 de setembro 2015 O último Eclipse total Da Lua Foi em 23 de setembro 2015 Quando a Rússia Interveniu na Síria Foi o grande Sinal Aqui né Para Israel De acordo O próximo Então Eclipse Que vai Citar Ali na região Aí a Malásia Então vem falando Essa situação Irmãos Olha aqui Onde vai citar O próximo Eclipse Aqui Onde está A Malásia Aqui Entendeu Irmãos Também essa questão Aí É E depois Aqui está O contexto Irmãos Dos nossos estudos Das luas Totais Aqui Então Dia 28 de setembro De 2015 Quando teve As quatro Luas de sangue A última Super lua Que foi exatamente A super lua de sangue Quando a lua Quando a lua Estava no seu Perigeu Quando a lua Estava na sua Totalidade Estava mais próxima Da terra Então foi Quando a russa Interfeiou na síria A gente já Estou passando Isso aí Agora o próximo Eclipse total Depois desse A gente tivemos Outros Eclipse Da lua A gente tinha Outros Eclipse Da lua Parcial Penumbral Mas Eclipse total Que é o Eclipse Da lua De sangue Que é o Eclipse Que ela fica Vermelha Que é o sinal Das ações De Deus As ações Do céu E na terra Agora a China Da 1 de janeiro De 2018 Vai ser o próximo Eclipse total Depois desse aqui Entendeu Muito interessante Isso aí E no mesmo Contexto aqui Que a gente Estava falando Aqui Que ele vai estar Na Malásia Tem aqui o T novo Os tranje sons Trazendo aqui A gente já Estrutou aqui Nos tranje sons No ao vivo Ali Vai mostrar ali Aquele vulcão Está dando sinais De novo Aquele vulcão Na Intonésia Irmãos Fulcão Que está aqui Na Intonésia Que continua Que continua Causando problemas Onde vai rolar Essa lua de sangue Aqui na Intonésia Aqui A parte da Malásia Ali pessoal Também Aqui ele fala Aqui que Ele está falando Aqui Na Filipinas Na verdade Na Filipinas Outro Outro sinal Agora na Filipinas Que é exatamente Ali também Na região A gente vai ter O Eclipse Aqui na Filipinas Onde o Estado Islâmico Aqui também Está ativo Nessa ilha Nessa Sul da ilha Aqui O Estado Islâmico Está ativo Aqui também Na Filipinas E a gente tem Agora aqui Também Na mesma região Além daquele Eu tinha falado Que era o Fulcão Aqui na Intonésia Mas também Tem aquele Fulcão Na Intonésia Aqui no Sumatra Que está causando Problemas A gente viu Ali Aquele terremoto Que teve Ali também E aquele Cicrono Que teve Ali na região A gente viu Aquelas casas E agora Na Filipinas Também está dando Um outro sinal Ali irmãos Olha só Cara Interessante Isso aqui Onde vai estar Esse próximo O leito Do rio Teformato Missoraçamente Há duas semanas Na Filipinas Num rio Perto do Monte Carlon O Fulcão Entrou em erupção Hoje Enfiando cinzas Recais Várias centenas De metros No mar Esse misterioso Mistério Foi provavelmente O sinal De iminente E a erupção Então na Filipinas O Fulcão É ativado Também E essa anomalia Ali no leito Do rio Então De novo O sinal Ali na região Mais um Aqui na região Onde vai estar Esse equilíbrio O próximo Equilíbrio Total Da lua Depois Daquele 28 de setembro 2015 Que foi o último Equilíbrio Total Da lua Quando a russa Interfei na Síria Pessoal Fica atentíssimo Esse 31 de janeiro De 2018 Enquanto vai se completar Ali mais ou menos Um ano Vai se completar Ali mais ou menos Um ano Depois que o Trump Assumiu A presidência Vai estar um ano Depois que o Trump Assumiu a presidência Lá no final De janeiro De 2017 Aqui tem mais Uma informação Aqui Essa Tipo Tipo Vai A chuva de meteoros Xeminin É esperada Para o pico No dia 13 Pessoal 13 Também de dezembro As primeiras horas Da manhã Do dia 14 As geminitas São consideradas Uma das mais espetaculares Chuvas de meteoros Do ano de um ano Com a possibilidade De avistar Cerca de 120 meteoros Por hora No seu pico Esse outro sinal No céu Aí pessoal Sinais no céu E na terra Para terminar Aqui irmãos Para terminar Eu vou Para terminar Porque o pessoal Está falando Que esse acordo Do Trump Pode ser Aquela profecia Na onde ele Fazeria o acordo De paz De 7 anos E no meio Da metade Desse acordo De paz De 7 anos 3 anos E meio Depois Ele quebraria Paz E iria O Estado De Israel Tem muita gente Conotando Que esse acordo Do Trump Com Israel Com esse reconhecimento Talvez já esteja Essa questão De 7 anos De paz De 7 anos De acordo Que estaria Ou seja Então Digamos que seja Isso mesmo Daqui 3 anos E meio Vai estar Então A queda do acordo E daqui 3 anos E meio Vai ser exatamente Em junho O tratamento No mês 6 De 2021 A taxa conta Nós estamos Em 2017 Então vamos ter 2018 2019 2020 Vamos ter O 2018 2019 2020 E na metade De 2021 Vai ser quebrado Esse acordo Daqui 3 anos E meio E exatamente Na metade De 3 anos E meio Que vai ser Em junho De 2021 A gente tem O eclipse Total O eclipse Anular Exatamente Na região A gente vai ter O eclipse Exatamente Daqui 3 anos E meio Quando se quebra Então Esse acordo Por assim de ser Pessoal E também Teremos Uma lua de samba O eclipse total Também Exatamente No mês De maio No dia 26 De maio Ou seja Um pouquinho Antes também De checar Ou seja Na mesma questão Dos 3 anos E meio A gente vai ter O eclipse total Da lua E vai ter O eclipse total O eclipse anular Do sol Pessoal Pra você Mas a gente Mais pra frente Vamos continuar Nesse contexto Então um abraço Em todos os pais E estamos Continuando o vigilante Que mais informação A gente vem trazendo Até mais Uma praça Tchau 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 Tchau